Olá a você que assiste a TV 247, aqui é Juca Simonar trazendo informações, um resumo sobre o depoimento da advogada Bruno Mendes Morato, a CPI da Covid no Senado, nesta terça-feira 28 de setembro. A advogada é responsável por ajudar médicos a elaborar um dossiê sobre a operadora de saúde Prevent Senior e afirmou que os médicos contrários ao chamado tratamento precoce, defendido por Jair Bolsonaro e sua trupe, eram demitidos pelo plano de saúde. A Prevent Senior é investigada por ter ocultado mortes de pacientes com a Covid-19 durante estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina associada à azitromicina através do chamado kit Covid. As denúncias apontam que a operadora buscava comprovar a suposta eficácia do tratamento precoce através de um estudo que não era avisado aos pacientes e a seus familiares e pressionavam os médicos a receitar o kit Covid. A advogada afirmou à comissão no Senado que, aspas, a Prevent Senior tem uma política de coerção. Todos os clientes que resistiram foram demitidos, fecha aspas, e complementou, afirmando que, aspas, a principal estratégia para confirmar o projeto de que havia tratamento e que ele era eficaz, fecha aspas. Para chegar a essa conclusão de que o tratamento precoce seria eficaz, a Prevent Senior alterou a certidão de óbito de alguns pacientes, como a mãe do empresário bolsonarista Luciano Hang, que usou a hidroxicloroquina e mesmo assim morreu, o que foi ocultado pela operadora de saúde e pelo empresário bolsonarista dono da Havan. Perguntada pelo senador e relator da CPI, Renan Calheiros, sobre se experimentos foram utilizados para justificar, tecnicamente, abordagens baseadas em custos reduzidos para a operadora, a advogada respondeu que, aspas, sim, pois é muito mais barato disponibilizar um conjunto de medicamentos aos pacientes do que fazer uma internação, fecha aspas. A advogada também revelou para a CPI que a Prevent Senior fazia parte de um plano do governo federal para que o país não entrasse em lockdown. A estratégia, segundo a advogada, foi tramada pelo chamado gabinete paralelo do Ministério da Saúde, que agia, aspas, totalmente alinhado ao Ministério da Economia, fecha aspas. Após a declaração, o deputado federal Marcelo Freixo pediu que os senadores convoquem o ministro da Economia, Paulo Guedes, para prestar depoimento à comissão. Segundo Bruna, foi esse pacto com o governo Bolsonaro para provar uma suposta eficácia da hidroxicloroquina no tratamento da Covid, que fez com que médicos perdessem sua autonomia para ajudar os pacientes que haviam contraído o novo coronavírus. De acordo com ela, seus clientes a explicaram que, aspas, existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrássemos nesse sistema de lockdown, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existia um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo, fecha aspas. E ela também disse a CPI que, aspas, eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, e esses médicos eram o doutor Antônio Wong, toxicologista, e a doutora Nisi Yamaguchi, especialista em imunologia, e o virologista Paulo Zanotto. A Prevent Senior iria entrar para colaborar com essas pessoas, como se fosse uma troca, a qual nós chamamos na denúncia de pacto, porque assim foi medito, fecha aspas. A advogada ainda denunciou que médicos e enfermeiros eram obrigados a trabalhar pela direção da Prevent Senior, mesmo depois de terem testado positivo para o novo coronavírus, e que o médico Antônio Wong, que ela mencionou, e morreu em decorrência da doença em 15 de janeiro passado, aspas, ficou internado em uma unidade não-Covid, normalmente para pacientes cardiológicos, fecha aspas. Diante do depoimento da advogada a CPI, o senador Rogério Carvalho, do PT, afirmou que, aspas, a Prevent Senior tinha do governo autorização para matar, fecha aspas. A notícia é essa, se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais para fazer essa denúncia chegar a mais pessoas, também se inscreva aqui no canal da TV 247, também se inscreva no canal Cortes 247 para ter os melhores momentos das diversas lives que são realizadas durante a semana, e também colabore com a TV 247, se torne membro, clique nos nossos links de contribuição solidária, também pode apoiar por Pix, tudo isso daí está na descrição do vídeo para você colaborar com a imprensa independente e ajudar ela a crescer. Muito obrigado e... Obrigado. Obrigado.